Eita garoa aqui tá forte viu, de manhã cedo ó, voltando pra casa, mas assim ó, uma garoa assim, muito frio, maravilha Muito mais tranquilo voltar de manhã, descansado, comer a noite toda E agora vou divulgarzinho aqui, até chegar em casa, sem pressa, o senhor é bom Eita garoa aqui tá forte viu, de manhã cedo ó, estamos voltando pra casa, mas assim ó, uma garoazinha, muito frio Já entrando aqui na Aratuba, muito frio, ninguém enxerga muito não Subiu, subiu, nossa senhora, aqui é uma praça, olha a praça, subiu Eita garoa aqui tá forte viu, de manhã cedo ó, uma garoa assim, muito frio, ninguém enxerga muito frio